O peixinho que descobriu o mar Cristóbal nasceu num aquário O mundo dele resumia-se a um pouco de água entre quatro paredes de vidro Isso, alguma areia, algas, pedras de diversos tamanhos A miniatura em madeira de uma caravela naufragada Há e trinta e sete outros peixinhos, quase todos irmãos de Cristóbal Ou primo, ou tios, ou parentes próximos Havia ainda uma velha tartaruga chamada Alice Alice Que já vivia no aquário Quando os avós dos avós de Cristóbal nasceram Os peixes acreditavam que Alice A tartaruga Alice Vivia no aquário desde a criação do universo E elas achavam que acreditassem naquilo Há vezes os peixes mais velhos contavam histórias Que tinham escoltado aos seus avós Diziam que para além das paredes do aquário Longe dali Muito longe Muito longe dali Havia água Tanta água Que um peixinho podia passar a vida inteira a nadar em linha reta Sem nunca bater de encontrar uma parede de vidro A essa imensa água onde tinham nascido os primeiros peixes Chamava-se Mar Os peixes falavam do mar como quem fala de um sonho Cristóbal tantas vezes escutou aquela história Que um dia decidiu perguntar a Alice A tartaruga A tartaruga Ela era velhíssima Ela devia saber Ela tinha de saber Encontrou-a A tomar sol em cima de uma pedra Cristóbal Prendeu a respiração Ergueu a cabeça acima da água E fez-lhe a pergunta O mar existe? Alice Torceu a boca E numa careta de troça respondeu Disparado O mar não existe Não existe nada para além daquelas quatro paredes de vidro O universo inteiro somos nós Cristóbal Foi-se embora Pensativo Sempre ouvira Falar no mar E sempre que ouvia falar no mar Pensativo Parecia-lhe que o aquário era muito pequeno Ele não achava possível que os peixes seus avós Tendo vivido sempre dentro de um aquário Tivessem conseguido inventar uma coisa tão grande como o mar Ele tinha de saber a verdade Ele queria saltar as paredes de vidro e ir à procura do mar Os outros peixinhos não compreendiam a angústia de Cristóbal Não estás fracado aqui? Não tens aqui tudo o que precisas? Cristóbal Olhava para ele Pensativo Aflito, incapaz De explicar aquela vontade de partir Que sentia crescer todos os dias dentro do seu coração E que o empurrava contra as paredes do aquário Tentando espreitar para além delas um outro mundo O que via, porém Eram os seus próprios olhos fletidos na parede de vidro Amanhã Muito cedo Ainda todos os peixes dormiam E Cristóbal encheu-se de coragem Tomou balanço e saltou Percebeu imediatamente que o mundo não terminava no aquário Percebeu também, assustadíssimo Que o resto do mundo era um lugar tão seco Quanto a pedra onde Alice costumava descansar Alice, até ter o gato E percebeu isso tarde demais Estava estendido no chão Um chão de madeira E não conseguia respirar Foi então que viu um gato Ele não sabia o que era um gato Nunca tinha visto nenhum O gato, no entanto, sabia o que era um peixe E os peixes, na opinião dos gatos São comida Cristóbal viu o gato e gritou Ajuda-me, vou morrer Pois vais, eu vou-te comer Disse o gato Que por sinal, não era um gato Era uma gata E por sinal, muito bonita Cristóbal conseguia ver o aquário Do lado lá do vidro e os outros peixes Mas eles não o podiam ver Não me comas Eu quero ver o mar A gata Olha-me para ele, admirada O mar Pois tu nunca viste o mar Cristóbal Com dificuldade, porque fora d'água não conseguia respirar Contou-lhe a sua história Verónica A gata A Verónica Era assim, se chamava a gata Verónica Pois Ficou com pena dele Agarrou Cuidadosamente Com a boca Para não o magoar E colocou-o numa tigela com água Vou-te ajudar Porque nunca conhecia ninguém tão corajoso como tu E nessa tarde a gatinha Saiu pelos telhados à procura de Nicolau O albatroz Um pássaro enorme Bico largo e fundo Capaz de transportar lá dentro uma enorme quantidade de peixes Nicolau Velho amigo Percebeu-a com alegria Verónica A gata Verónica Contou-lhe a história de Cristóbal E pediu-lhe Para levar o peixinho até ao mar O albatroz Achou aquela ideia um bocado estranha Afinal Ele tirava os peixinhos do mar para os comer Mas quando Verónica o apresentou a Cristóbal Depressa se convenceu Colocou então o peixinho dentro do bico E com uma larga porção de água Para que ele não sentisse dificuldade em respirar Levantou o voo Colavam há quase uma hora Quando Nicolau Abriu o bico e disse a Cristóbal Empraspeitado Cristóbal ergueu a cabeça E o que viu Deixou-o mudo de espanto O mar brilhava imenso à sua frente Era muita água Havia muitíssimo mais água ali do que dentro do seu aquário Muito mais Muito mais Muito mais Boeta Boé Mas mais água do que alguma vez ele se tinha atrevido a imaginar Nicolau abriu as grandes asas e começou a descer em direção ao imenso azul Lá em baixo Ao salgado rumor das ondas E gritou Adeus amigo Boa sorte Sacudiu o bico E soltou Cristóbal O peixinho olhou para cima antes de mergulhar nas águas livres do mar E ainda o viu agitando as asas Adeus, adeus A desaparecer entre as nuvens altas Longe dali Verónica A gata Pensava em Cristóbal A partir daquela data Ela nunca mais foi capaz de comer peixe Hoje Só come vegetais E acabou Aplausos